Aqui é um ponto legal para trabalhar na venda Eles tentou sumir, a oferta estava tão forte que não deixou Mas cara que aviou, por isso que o volume está aqui em cima Então aqui é uma venderia E aqui é um ponto no range e um ponto no geral Mas já aqui em cima não venderia A gente precisa pegar uma vez aqui e fazer tudo aí Parece uma operação aqui Mas é aquela coisa, na hora que tiver subindo eu vou traçar um profano daqui Até aqui em cima, aí o que eu vou esperar? E eles ficam falando aí aqui e chegar aqui dentro do mundo E aí não precisa fazer o que? Trabalhar para a África do resto? E eu volto Por que? E aí E aí E aí E aí